De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima de 28 anos seguia pela avenida quando perdeu o controle da direção em uma curva. O motociclista derrapou e foi arrastado por alguns metros até parar próximo a um poste. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o resgate do homem que estava consciente, mas com uma fratura no rosto. A vítima foi encaminhada para o hospital da cidade.